Cê me deixa tão ver Sua pele me instiga como brisa da manhã Só falta a minha estigma Quando tá brava fica cheia de Música cheia de manhã Sempre tão linda Sempre me ganha tipo estresse da vida Sempre tão diva tipo Anitta E esse seu sorriso minha criptonita Baby vem comigo e não pergunta pra onde Vou te levar pra um lugar bem longe Onde o vento se esconde Se desfaz, onde o mundo é maior E somos iguais, só com você tem um paz Dependo de você baby, te amo demais Te quero tão bem Cê me deixa tão bem Cê me deixa tão bem Tudo sem jeito ao ver esse sorriso E essa sua mania de me fazer tão vivo Me faz ver o futuro e imaginar nosso destino Se desfaz, onde o mundo é maior 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 Se desfaz, onde o mundo é maior